Trabalhadores devem se cadastrar a partir de terça-feira, em um aplicativo elaborado em parceria com a Caixa para solicitar o benefício. O benefício de R$ 600 a R$ 1.200 para ajudar trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais, durante a crise pode começar a ser liberado ainda esta semana. O valor será pago por três meses, mas poderá ser prorrogado a critério do governo. Nesta segunda-feira, dia 6, está previsto o anúncio do calendário de pagamentos. A ideia é evitar aglomerações na hora de pagar o benefício. Na terça, dia 7, a promessa é de que seja lançado o aplicativo para cadastro daqueles que estão aptos a receber o benefício, mas não se registraram no Cadastro Único do Governo Federal até 20 de Março, ou não estão na lista no Bolsa Família. Portanto, microempreendedor individual, autônomos e trabalhadores informais devem ficar atentos para preencher a ficha pelo aplicativo. O site e o aplicativo disponibilizados pela Caixa Econômica Federal para inscrição no auxílio emergencial, já podem ser acessados na manhã desta terça-feira, dia 7. Para receber a renda básica emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 1.200, as pessoas de baixa renda que não estão inscritas em nenhuma base de dados do governo, precisam fazer o cadastro no sistema. Veja o link na descrição. Os trabalhadores que querem fazer parte do auxílio emergencial de R$ 600, relatam dificuldades para finalizar o cadastro, porque estão com problemas com o CPF. O CPF precisa estar regularizado, para que o cadastro no programa de auxílio emergencial seja analisado. Se estiver suspenso, é porque pode haver pendências na declaração do imposto de renda, ou com a justiça eleitoral. Isso significa que o contribuinte pode não ter feito alguma declaração do imposto de renda, ou ter se ausentado de votar, e ter multas pendentes com a justiça eleitoral. Outras pendências que levam a irregularidades no CPF são, cadastro do contribuinte incorreto ou incompleto, multiplicidade, ou fraude nos cadastros. Segundo a Receita Federal, quem estiver com o CPF suspenso por pendências na justiça eleitoral, terá o documento regularizado automaticamente até 10 de abril. Veja agora, como consultar e regularizar a situação do seu CPF. Acesse o site da Receita Federal. Na página inicial do site, clique na aba Serviços. Na próxima página, clique em Cadastros. Não é necessário dirigir-se à Receita Federal, para regularizar a situação do CPF. Para verificar se o CPF está regularizado, clique na opção comprovante da situação cadastral no CPF. Preencha os dados solicitados. Se houver alguma inconsistência, você terá a opção de atualizar, ou regularizar o seu cadastro. Para atualizar o CPF, volte para a página Cadastros, e selecione a letra B. Alterar cadastro do CPF. Preencha os dados solicitados. Clique no botão Enviar. Digite as letras que aparecem na figura. E pressione a tecla OK. Se o CPF estiver suspenso, volte para a página Cadastros, e selecione a letra C. Preencha os dados solicitados. Clique no botão Enviar. Se você tentou, e não conseguiu regularizar a situação do CPF pelo site, você pode fazer o pedido por e-mail. Para saber qual é o e-mail que você deve enviar as informações, entre no site da receita, e clique na figura. Selecione o e-mail de seu estado. Agora, siga as instruções que vão aparecer na tela. O que é o e-mail de seu estado? A resposta de sua solicitação será feita pelo seu e-mail. Mais de 33 milhões de brasileiros, já se inscreveram para solicitar o programa de auxílio emergencial de R$ 600. Segundo a Caixa Econômica Federal, até as 12 horas desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, 33 milhões de pessoas já tinham concluído o cadastro no site e no aplicativo, por meio do qual informais, autônomos, desempregados, e microempreendedor individual podem solicitar o benefício. Além disso, foram feitos 273 milhões de acessos aos sites do programa, e o aplicativo foi baixado 36 milhões de vezes. As ligações para a Central 111, por sua vez, chegaram a 14 milhões. O auxílio será disponibilizado em três vezes, e a expectativa do governo é que 54 milhões de brasileiros sejam beneficiados, com custo aproximado de R$ 98 bilhões. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020, o auxílio emergencial de R$ 600 para 1 milhão e 600 mil trabalhadores informais, nascidos em fevereiro, março e abril. Esse grupo de beneficiários reúne pessoas, que já estavam escritas no cadastro de benefícios sociais, e não são beneficiárias do Bolsa Família. Mulheres-chefes de família têm direito a R$ 1.200. A primeira parcela do benefício será acreditada em poupança digital, que foi aberta pela Caixa. Na conta digital, o trabalhador pode pagar boletos e fazer transferências para outros bancos. Caso queira retirar o dinheiro da conta, deve aguardar o fim do mês, quando serão autorizados saques em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Não é necessário ir até as agências, porque o benefício será disponibilizado de maneira digital. A formação de aglomerações não é recomendada por autoridades de saúde, porque pode aumentar a disseminação do vírus. O pagamento do benefício emergencial de R$ 600 dos trabalhadores informais vai atrasar. Segundo o ministro da Cidadania, os trabalhadores que pediram o auxílio no aplicativo da Caixa Econômica Federal, só vão começar a receber os R$ 600,00, na sexta-feira dia 17 de abril de 2020. Até lá, só receberão o auxílio quem já estava registrado no Cadastro Único. Em coletiva de imprensa realizada no Palácio do Planalto, o governo argumentou que a checagem dos dados informados no aplicativo, acabou levando mais tempo que o esperado. A lista dos primeiros trabalhadores que se cadastraram, e tem direito aos R$ 600,00, só será repassada para a Caixa Econômica Federal no dia de hoje. E como a Caixa precisa de 48 horas para fazer o depósito, o pagamento do primeiro grupo de informais só vai acontecer a partir de sexta-feira. Os trabalhadores que se cadastraram depois dos quatro primeiros dias de funcionamento do aplicativo, ainda nem começaram a ter os dados avaliados pelo governo, e por isso, só devem receber os R$ 600,00 na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto